Se você verificar, Daniel Silveira, preso, Roberto Jefferson, preso, Mauro Cid, preso, Ailton Barros, preso, Silvina Ivásquez, preso, Anderson Torres, preso. O centro disso tudo tem nome e sobrenome. Isso a direita não pode excluir, porque contra argumentos. Minha gente, um presidente mantém contato com uma pessoa para fraudar a eleição, não satisfeito, recebe no Palácio do Planalto. Quanto tempo o senhor ficou com o presidente no Palácio do Planalto? No Palácio da Alvarada. De duas horas. Duas horas. Duas horas. Duas horas o presidente da República fica com uma pessoa para burlar o sistema eleitoral. Isso é gravíssimo. Isso a direita, que se tiver um mínimo de bom senso, ela tem que defender a democracia. Ela tem que defender o princípio da impessoalidade, que muito bem disse, está expresso no artigo 37. Uma pessoa e seus familiares que foram eleitos em 19, 17 eleições. A situação do presidente, que antes era só ventilada aqui, colegas, como mentor intelectual, eu digo para vocês. Ele é coautor. Coautor de todos esses crimes. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático. Artigo 359, reclusão de 4 a 8 anos. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. 4 a 12 anos. Essa CPMI, nesse depoimento e em tudo que já foi coletado, as provas são contundentes. Por prova, tanto de natureza objetiva, como com as interceptações, com os documentos, mas também com a prova testemunhal. Eu quero falar uma coisa para o senhor aqui, com bastante tranquilidade. O senhor foi responsável por revelar um esquema de fraude no processo eleitoral que demonstrou a inocência do presidente Lula. E eu não tenho dúvida que o senhor vai ser responsável para que a justiça brasileira determine a prisão imediata do presidente Jair Bolsonaro. Porque fazer o que ele fez aqui, no Estado Democrático de Direito, mantendo contato com o senhor via telefone, depois ao Palácio do Planalto, depois cinco vezes com o ministro da Defesa. Defenda isso. Eu fui preso por tudo isso e estou preso ainda por isso. Perfeito. Eu quero só saber um ponto que para mim também é de muita importância aqui, Walter. Numa dessas vezes que o senhor teve, tanto no Ministério da Defesa ou em qualquer outro lugar, o senhor teve acesso ou ficou sabendo sobre a minuta do golpe? A minuta de se tomar caso a esquerda ganhasse a eleição, fazer, tomar esse... A minuta não. Eu tive acesso à minuta pela mídia, quando encontraram na residência do então ministro da Justiça... Dois ministros da Justiça. Apenas pela mídia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.